Isso limpa os pulmões, elimina o catarro, melhora a imunidade e muito mais! Oi, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje! E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu gosto muito da receita que eu vou dar nesse vídeo porque ela é prática e fácil de fazer. A combinação desses ingredientes faz dessa bebida um poderoso remédio caseiro, que oferece grandes benefícios para a saúde em geral, limpando os pulmões para respirar, eliminando o muco conhecido como catarro, além de fortalecer e aumentar sua imunidade. Então, fica comigo no vídeo de hoje e já me conta o que você tem feito para aumentar sua imunidade. Os pulmões são fundamentais para o organismo. Nós podemos viver semanas sem comida, dias sem água, mas pouquíssimos minutos sem ar. Por isso, eu resolvi compartilhar essa receita caseira, que como já falei, além de aumentar a imunidade, ajuda a limpar os pulmões e a eliminar o excesso de muco produzido por ele. Os ingredientes dessa receita são facilmente encontrados e antes de eu te contar como prepará-la, você vai conhecer seus benefícios. Mas antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, e comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. O primeiro ingrediente dessa receita é a maçã. A maçã verde é rica em antioxidantes que podem ajudar a cuidar da saúde dos seus pulmões, melhorar a capacidade respiratória e fortalecer o nosso sistema imunológico. A maçã verde é grande aliada para melhorar a função pulmonar. Ela contém vitamina A, vitamina C e beta-caroteno, que melhoram ainda mais a boa função pulmonar. A vitamina C presente na maçã verde também ajuda a proteger nossos pulmões contra poluentes atmosféricos como o ozônio e o dióxido de nitrogênio. O suco de limão é um remédio muito terapêutico para desintoxicar e limpar os nossos pulmões. Seu alto teor de vitamina C e antioxidantes protegem os alvéolos pulmonares e os seus tecidos do ataque de contaminantes externos que sofremos cada vez que respiramos. O limão fortalece as nossas defesas e pode conseguir que uma gripe ou resfriado seja tratado muito mais rápido. Já o mel é o elixir dourado por excelência oferecido pela natureza. Para que seja realmente medicinal e curativo para os nossos pulmões, devemos consumir o mel orgânico e verificar a procedência do mesmo. Procure sempre aquele mel que não tenha sido aquecido a mais de 60 graus, nem submetido a nenhum processo industrial em que foi adicionado açúcar. Isso destrói a maioria das suas enzimas antioxidantes e o que mais nos interessa é a sua ação antibiótica. O mel tem propriedades antibacterianas e antifúngicas e é muito recomendável para fortalecer o nosso sistema imunológico. Também não podemos esquecer que ele é um antisséptico natural, de forma que ajuda no combate a todos esses processos infecciosos associados a gripes, resfriados e pneumonia. Se no seu caso você precisa restringir o consumo de açúcar e carboidratos, pode preparar essa receita sem o mel. Incríveis os benefícios dos ingredientes dessa receita, não é mesmo? E agora então, vamos ao passo a passo dela. Você vai precisar de uma maçã verde, o suco de um limão, uma colher de mel e um copo de água de 200 ml. A primeira coisa que faremos é lavar bem a maçã, descascá-la, retirar as suas sementes e cortá-la em quatro partes. Leve a maçã, o liquidificador, junto com o suco de limão, o mel e a água e bata bem até obter uma bebida leve. Pronto, agora é só tomar. Essa bebida é ideal para beber todas as manhãs em jejum por pelo menos uma semana e depois continuar tomando por pelo menos três vezes na semana. É fácil de preparar, econômica e uma forma incrível de obter vários antioxidantes naturais com os quais você enfrentará os efeitos da gripe que dia a dia afeta a nossa saúde pulmonar. Agora me conta para quem você vai preparar essa bebida. Ah, e uma dica importante para manter a saúde dos nossos pulmões em dia. Beba água. Beber água é importante para a saúde pulmonar porque nossos pulmões perdem água durante a expiração. A hidratação ajuda a manter qualquer muco e secreção finos facilitando a expectoração pela tosse. Além disso, evite ficar muito tempo sentado faça pequenas caminhadas durante o seu dia alimente-se bem tenha momentos de descontração no seu dia a dia como cantar, jogar cartas com os amigos pintar, jogar xadrez enfim, mantenha-se ativo para afastar a doença e aumentar a alegria no seu dia a dia. E aí, gostou de saber disso? Me conta aqui embaixo Se esse vídeo foi útil para você marque um amigo que gostaria de receber essa dica Um beijo enorme Fica com Deus e até o próximo vídeo